A comunidade intestinal e a comunidade da ansiedade pode até me condenar por eu tomar energético, até eu me preocupo com isso, afinal tem alto teor de açúcar adicionado, mas em minha defesa eu tenho algo a dizer, porque se eu não tomar energético eu não sou CLP e sem CLP... Eu dou até o dinheiro pra pagar a internet, postar vídeo no YouTube, trazer meus probióticos que eu pago em dólar do exterior, pagar o tratamento renal do meu gato e tudo isso mais que vocês sabem que a condição vai aumentando. E também tem um recurso para apresentar aqui que é meu plano B, então bora para o vídeo que hoje tem vídeo! Sejam muito bem vindos ao meu canal Blog da Nick, eu sou a Monique Evangelhi, dessa vez eu trago um assunto muito delicado aqui para o YouTube, para o meu canal, porque eu sei que o pessoal do intestino é preocupado com a saúde do próximo, a gente se cuida muito, então tipo, a gente sabe que energéticos, o intestino não tolera energéticos, né? E a comunidade da ansiedade, que é um dos vídeos que eu também vou postar aí muito em breve, vai me falar Monique, energético, dá uns piripaque você, você já é um piripaque normal, vai ser um piripaque duplo, cuidado! Então, trago aqui para o canal hoje, como eu posso falar, o meu tete-a-tete, eu não vou fazer Globo Repórter não, eu vou fazer um tete-a-tete com vocês, que é sobre a minha preocupação com energéticos, né? Como eu falei para vocês, eu sou CLT, eu preciso trabalhar das 8 às 5 e eu só acho que é uma pessoa vespertina, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas os vespertinos, eles estão mais despertos da hora do almoço até a noite, da hora do almoço para trás, a gente é um zero à esquerda, a gente tem muito sono, a gente não presta, a gente não é funcional, a gente vai se arrastando para o trabalho, a gente parece um zumbi no meio da rua, sabe os famosos zumbis? São os vespertinos que estão indo trabalhar matutino, e todos esses detalhezinhos aí que vai nos carregando, né? Porque antes eu achava que eu era noturna, mas aí uns neurologistas falaram que não existe noturna, porque o ser humano no decorrer da vida primitiva para hoje, eles sempre dormiram à noite, né? Não é só o gato que caça à noite, não é os primitivos, então isso a gente trouxe à nossa natureza e certamente ou a gente é de manhã ou a gente é à tarde, e eu sou à tarde. Da hora do almoço, quando os vespertinos estão lesados, eu estou acordada e estou pronta para outra, entendeu? Aí começa meu dia, só que até então, o que eu faço com meu sono? E é engraçado sobre isso, porque eu tinha uma amiga do trabalho, eu não sei, acho que eu não vou falar o nome dela não, mas ela sabe quem é. Ai, que vontade de falar. Ela chegava no trabalho assim... Nossa, como eu estou com sono! Mas ela assim, olha, ela falando, e aí, não sei o quê? Trabalhando plena, no computador. Mano, nunca vi alguém com sono desse jeito. Eu, quando eu falo que eu estou com sono, mano, eu já estou assim, contando carneirinho. E aí, qual é o risco de isso continuar? Vocês já sabem, né? Isso daqui para ir para o RH e dar RH para a porta da rua é um passo, né? E o que eu tomava? E o que eu tomo até esses dias? Eu tomava o famoso Red Bull, e eu ainda comecei a gostar do Red Bull de sabores, como vocês estão vendo aqui, isso aqui já está, é de praxe na minha casa. Porém, quais os riscos de tomar energético? Antes a gente sabia que tinha açúcar, não sei o quê, não sei o quê, mas agora eles estão estampando na nossa cara, alto teor de açúcar adicionado. Aí você fala, cacete, né? Meu Deus! E aí, nesse intermédio da candidíase para alergia que eu tive, que vocês viram aí nos vídeos anteriores, eu também fiz uns exames e deu que eu estava no talo do índice glicêmico. E eu falei, meu Deus! E aí o médico falou, Monique, se você passar tudo daqui, a gente vai ter que entrar com medicação. Então, é uma coisa que você decide aí, porque era para estar, sei lá, de 1 a 5,7%, né? Eu estava 5,7% do índice glicêmico, do 5,8 eu já estava na roça. Mas isso aí eu vou contar para vocês em outro vídeo, aí minha vida começou a mudar mais e eu forcei a barra. E aí eu vendo esse alto teor de açúcar, eu falei, cacete! Eu preciso ficar acordada, eu preciso cuidar da glicemia, como é que eu consigo um inútil agradável, né? Além disso, você olha aqui na embalagem, é bom a gente não ler embalagem, porque a gente fica mais noia ainda. Tem sacarose, que é açúcar, tem glucose, que é açúcar, e de quebra, tem acetato isoputirato de sacarose, que é para manter o sabor da bebida, sabe? Mas que nada mais é que um butirato de açúcar, entendeu? Mas é de açúcar, entendeu? Aí eu olhava e falava, caramba, né? Meu, 11 gramas de açúcar, mas 11 gramas de açúcar adicionado, eu falei, meu Deus, como é que eu trato o índice glicêmico assim? Então, fora isso, né? Da questão do açúcar, tem também o risco de sobrecarregar o coração, risco de AVC, risco de piorar a ansiedade, tachicardia, arritmia, e todas aquelas listas que os cardiologistas gostam de falar quando o assunto é energético, né? E aí eu fiquei muito preocupada, né? Porque eu pensei, como é que eu vou ficar acordada, cuidar da glicemia, para o próximo exame estar bem, e eu consegui estar trabalhando para manter isso tudo, né? Manter todas as contas, aí eu, meu, eu tive que tomar, só que assim, ao invés de eu tomar uma latinha por dia, eu nunca, eu sempre levei muito a sério isso aqui, para eu falar a verdade para vocês, eu sempre levei energético a sério. Então, assim, eu até chego a tomar essa latinha aqui em dois dias. Eu tampo ela bem tampada, e no dia seguinte eu tomo o outro. Então, eu encho um copinho de plástico assim, ó, não dá nem 180, e, meu, quando eu tomo e eu sinto que eu tô desperta já, eu até jogo o resto fora. Eu levo muito a sério o energético, meu, porque eu vejo gente tomando com bebida alcoólica, que não pode, eu vejo gente tomando que nem Guaraná em festa, e eu falo, meu, não é assim, isso aqui é um negócio tipo sério, que foi feito para uma finalidade, não para fazer festa que nem Guaraná, Pepsi e suco, sabe? Isso aqui tem uma finalidade, e as pessoas têm que levar a sério isso, e eu, então, pensei, pensei, falei, meu, o que que eu faço, né? E aí, por mais que as indústrias sigam os níveis que o governo permite, as agências sanitárias permitem, né, que é 400mg de taurina e 80mg de cafeína, ainda tem aquele risco, né, porque ainda tem uns estudos aí que falam que 180 de cafeína é o máximo, às vezes, né? Aí a gente olha isso aí e fala, meu, mas como é que eu faço, né? Aí eu continuei tomando, só que aí um belo dia eu pensei assim, meu, vou atrás do Red Bull, que é Diet, que é Red Bull Zero, né? Aí eu, aí tava aí, aí tava eu lá no trabalho assim, tô com sono, mano, quando eu falo pra mim mesma que eu tô com sono, corre, corre, aí eu peguei e falei, não, devia ser entre 10 da manhã, por aí, aí eu comecei, era véspera de Natal, se eu não tô enganada, eu comecei a ir nos mercados lá perto da empresa, que eu sei que é barato, porque eu ainda tenho nível pra pagar, tipo, o Red Bull nos mercados que eu costumo pagar é 8 reais, no máximo 9, aí eu falei, beleza, 10, 11, 12 eu já me recuso, fui nos mercados, até tinha, os de sabores e o normal, aí não tinha o Diet, o que é o zero, né? Aí continuei procurando, aí eu achei o Diet, mas era 12 reais, eu falei, não pago, fui em outro, 10 reais, não pago, comecei a procurar, 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 nada, aí eu falei, meu, vou ter que tomar esse daqui mesmo, seja o que Deus quiser e paciência, né? Fui no Hirota, aí eu tava lá no Hirota, eu olhei no Hirota, o Red Bull tava 10, 11, eu já me recusei, mas tinha o Diet, eu falei, meu, mas é a última opção, porque eu já fui em 5 aqui do bairro e não tem nenhum, ah, vou nesse aqui então, aí tinha lá, mas aí eu falei, ah, vou pegar esse daqui mesmo, aí tinha umas opções no freezer do lado, com outros tipos de bebida aqui, tipo, bebidas alternativas, né? Aí estava eu olhando, olhando, do nada, me aparece esse tom aqui, e tava escrito Energy Drink, aí eu falei, nossa, né? Deixa eu dar uma olhada nessa embalagem, né? Vegano, aí eu falei, opa, vegano, 100% cafeína natural, eu falei, opa, baixo teor de sódio, sem adição de açúcar, sem aromatizante, sem corante, sem taurina. Eu não tenho nada contra taurina aí, ela é uma mistura no ácido, produzido pelo fígado, que até ajuda na produção dos sais biliares, de solução da gordura, redução na inflamação dos músculos, dos atletas, mas assim, o nosso corpo produz taurina, e eu não sou atleta, eu não preciso anti-inflamatório para os músculos, eu só tô precisando ficar acordada, então eu preciso da cafeína mais natural possível. Aí você vai me dizer, mas Monique, por que você não toma café, então? Porque café o meu intestino não aceita. Não, me pergunte por quê. Se eu tomar café, mano, o meu intestino dá um revertério que só falta me virar do avesso. Eu não sei, mano, começa aqui no esôfago, aí dá um revertério no estômago, para chegar no intestino e dar uma diarreia muito doida e querer me virar do avesso, é um abraço. Então assim, tem muita gente que gosta de tomar café, eu parabenizo quem consegue no nosso grupo tomar café, mas café para mim é meio que intolerável, até que às vezes eu até posto para vocês umas fotos, ou uns stories aí dizendo que eu tô tomando café com leite, mas meu, é o café descafeinado, que eu até posso falar para vocês qualquer dia desses. Eu acho que é o café porque ele ser quente, não sei. Só sei que depois que o meu intestino ficou insensível, ele não aceitou mais café. Às vezes eu tomo café com leite, mas não é para tirar o sono, é só porque eu tô com vontade, e a minha vontade é uma vez por ano, entendeu? E aí eu olhei e falei, meu, e ainda quando eu olhei eu prestava oito reais no hirota, eu falei, pronto, me convenceu, você é vegano. E hirota, não, oito reais bateu, bateu, Red Bull, falei, dane-se, vou pegar o tom. Mas eu peguei assim com medo, né, porque eu falei, já pensou, se eu tomo é só um guaraná e não me tira o sono, o que eu faço, né? Aí eu falei, paciência, vou tomar lata toda, vou tomar a garrafa toda e tal, né? Vamos só tirar o sono para conseguir pagar a ração dos meus gatos. Aí eu cheguei na empresa, bebi. E, meu, acreditem se quiser, me tirou o sono na hora, porque, meu, sinceramente, eu acho que é por esse negócio de eu levar muito a sério, bebida energética, cafeína, taurina e tudo mais, eu só tomo em extrema necessidade, quando o sono bate mesmo. Então, eu acho que aí a cafeína faz efeito em mim. E aí o meu sono vai embora muito rápido. Então, quando eu tomei e o sono tirou, essa bebida me conquistou, eu falei, não, abro mais mão. Não, abro aí você me perguntar, mas, Mônica, por que você está me mostrando Red Bull? Então, por que, filho? Para vocês terem noção do quanto eu levo a sério isso daqui, já está há meses na minha geladeira, sabe? Meses. Eu tomo, assim, muito esporadicamente. Então, acaba que eu tenho, eu sempre tenho um Red Bull aqui de outros meses, que eu já tenho, que às vezes a minha mãe vai no mercado e traz para mim, porque ela também sabe que eu sou dessas. Então, tem aí, mas a minha ideia é encerrar os Red Bull que eu tenho e só continuar consumindo a bebida atum. E eu falo para vocês, essa bebida aqui, ela é rosinha assim. E, ó, vamos para os ingredientes. E até aqui no site, ó, vou falar para vocês. Ela tem água gaseificada, suco concentrado de frutas vermelhas, de framboesa, de maçã, de pomelo, de limão. Aí tem um acidulante, a cafeína natural, que 85 miligramas, está dentro do esperado pelas agências sanitárias aí. E os conservantes, né? Porque senão também tem bebida que aguente ficar na geladeira. E aí, em questão de valor energético, ela tem 8 quilocalorias, 1.7 carboidrato, mas é dos próprios sucos, entendeu? E tem proteína, tem fibra e tem vitamina A, tem biotina, tem sódio. Mas é bem pouco sódio, 2.1 miligramas. Não contém lactose, não contém glúten, óbvio, né? Porque é vegano. Então, aí eu postei essa foto no meu story, quem me acompanha no Instagram sabe. E não é que a marca me chamou, deu um like e repostou a minha foto e eu falei, ai, meu coração ficou mole. Aí eu procurei no site, achei o Instagram deles, vou até mostrar para vocês aqui o site. E o Instagram deles, assim, eles são bem ativos nas redes sociais, só que eles são bem assim, alternativos. Se eu não estou enganada, talvez na região sul, eu já vi eles postando foto de geladeira, freezer, de loja, com um aparato de bebida. Aqui, eu quase não achei em lugar nenhum, infelizmente. Aí tem aqui o Instagram deles, que eles estão bem ativos. Como vocês podem ver aqui, eu estou mostrando para vocês o site. Eles, acredito que eles são novos também. E eles têm o site aqui, né? Aí, beleza, eu comprei só um, para eu experimentar, para ver se estava certo, né? E era, tipo assim, uma sexta-feira. E como eu tinha visto lá uns 4, 5 no freezer, eu falei, ah, acho que até segunda-feira aguenta, que aí vai cair o meu VA. Eu vou lá e pego o resto, né? Pensei, né? Vou lá e pego o resto. Cheguei segunda-feira lá no Hirota, cadê? Mano, acho que pegaram tudo. Sumiram. Aí mandei mensagem para a marca. Falei, ah, eu comprei no Hirota, mas não achei mais. E aí, meu, do Natal para cá, que a gente já está em fevereiro, não vi mais no Hirota. Eu não sei o que aconteceu com o Hirota, acho que foi, o Hirota foi um enviado dos céus, assim, ó. Trouxe atum lá. Foi assim, sabe? Que nem mágica. Eu cheguei, atum estava lá. Eu peguei, depois veio a mágica e abduziu o atum do Hirota, porque nunca mais. Foi, tipo, uma coincidência para eu conhecer a bebida e, tipo, sumir de novo. Procurei no Hirota, procurei no Pão de Açúcar, que é essas marcas top aqui em São Paulo, que a gente acha as coisas alternativas. Não achei. Aí, o jeito foi eu entrar no site e comprar, aí eu fui e comprei no site deles, né? Que eles vendem também. Até que aqui tem no site deles, né? Onde encontrar e tal, mas eu não gosto de ficar procurando, indo de loja. Já fui no Pão de Açúcar, já fui no Hirota. Não tem mais, então, Dani, se eu for logo no site, compro direto com eles. E aí, é claro que eu sou dessas que fui e comprei a caixa de Tum. E é muito famoso porque a gente fala Bebatum, né? Mas é Tum o nome desse energético aqui. E eu estou trazendo para vocês como forma de contribuir, assim, transmitir informações para quem também é como eu, preocupado com bebida energética, mas precisa estar desperto e tem medo do Red Bull, tem medo de energético, sei lá, Monster, PNT, Red Bull e tal. E está procurando alguma coisa alternativa. E até mesmo para os veganos que não conhecem, mas também existe bebida energética vegana. E é isso, pessoal. Nossa, isso aqui salvou minha vida. Salvou meu trabalho. Agora eu posso beber um energético vegano. Posso tomar sem açúcar, sem me preocupar com o meu talo do índice glicêmico. E o que mais? Sem açúcar, sem taurina e tudo isso daí que é de bom, que a gente tem que valorizar para a nossa saúde e o nosso bem-estar. E o nosso CLT e as nossas contas para pagar. Entendeu? Então fica aqui, pessoal, o meu vídeo sobre esse energético que eu implementei na minha dieta. Não na minha dieta, mas implementei no meu dia. Não abro mais mão. Agora só bebo. Bebatum. E olha, eu já adianto para vocês, esse vídeo não tem jabá. Mas vale a pena, eu gostei muito de conhecer essa bebida e eu estou compartilhando com vocês para que vocês conheçam e saibam. Meu, isso aqui é muito difícil de achar. Não é qualquer um que conhece. Eu não conheci até para achar por acaso no Hirota. E aí eu gosto de compartilhar com vocês essas coisas aí alternativas e tal e que vale muito a pena conhecer e eu gostaria também que vocês me dissessem se vocês conhecem ou gostaram da ideia ou vocês tomam energético e tem medo também que nem eu e estavam procurando alguma coisa alternativa. Comente aqui que eu vou gostar muito de saber. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Beijo para vocês.